Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um tutorial delineado e mais nada. Eu fiz essa maquiagem semana passada pra sair, postei no Instagram, e muitas de vocês pediram um tutorial, apesar de que eu até fiz um post no blog explicando, falando dos produtos. E hoje eu vim trazer esse delineado, essa maquiagem bem, bem simples, menos é mais, assim, da cabeça aos pés, é lá, da cabeça ao queixo, da testa ao queixo. E espero que vocês gostem. Ó, não briguem comigo, porque é muito fácil, gente, é muito tranquila, vocês podem pensar assim, nossa, ela veio fazer um vídeo só pra fazer essa maquiagem simples desse jeito? Mas é que foi pedido lá no Instagram, e eu gosto muito desse estilo, eu gosto de uma maquiagem marcada com cílios, com preto, com tudo. Mas eu também gosto, tem dias que eu tô afim de um delineado, bastante rímel, um olho mais de boneca, mais delicado, uma maquiagem mais delicada, e só. Então vamos lá ver como é que eu fiz essa maquiagem bem facinha. Bom, gente, bora começar então esse olho. Vou começar com a sombra beige, rosinha, na verdade, essa aqui, que eu tirei da paleta da Sigma, na verdade, mas ela é da paleta Bare da Sigma. Ela chama Elope. Esse look é todo matte. Eu vou começar com ela na pálpebra móvel, depois que eu passar o primer de sombra, peraí. Ah, louca, tava esquecendo. Vou pegar um pincel de pálpebra e aplicar na minha pálpebra móvel toda. Essa sombra, gente, é da cor da minha pálpebra, praticamente. Então, cada pessoa vai pegar uma sombra diferente, né? Quem é branquinha como eu, vai pegar uma sombra sim. Quem for mais morena, pegue uma sombra mais parecida com o seu tom de pele. Já aproveito e ilumino abaixo da sobrancelha com a mesma sombra, só não vou passá-la muito no côncavo. Gente, seja o que Deus quiser pela iluminação desse vídeo, hein? Vocês me contam se vocês gostaram. Essa câmera é danada, ela desliga sem avisar. Para de filmar. Mas eu tô gostando do jeito que ela fica. Vamos ver. Agora eu vou vir com essa paletinha da Stila. Ela chama Vibrant in Vancouver. É uma paletinha com cinco sombras, dois meios tons de verde, um marrom escuro, esse marrom claro e esse aqui. Dá pra ver que eu já usei muito essas duas, né? E tem um batom aqui também. Essas duas, essas sombras são muito fáceis de esfumar, gente. Eu fiquei muito, muito chocada com a qualidade. Eu vou pegar esse marronzinho, meio café com leite aqui, que é muito parecido com a sombra Buck da paleta Naked, aquele marronzinho claro da paleta da Colos. Enfim, é um marrom que é um pouco mais escuro que o meu tom de pele, não muito. Um pouco mais escuro só, só pra dar uma sombra e valorizar o que mais ou menos já existe. Aqui no meu olho. Só um pouquinho. Mais ou menos um terço da pálpebra. Quase metade da pálpebra. Mas muito pouca sombra. E só no côncavo, tá, gente? Nós vamos deixar a pálpebra móvel bem, bem sem nada. Agora só com o restinho eu vou puxar, só pra esfumar essa ponta aqui e não ficar marcada. Pronto, ó. Só uma sombrinha muito de leve. E aí eu vou vir com essa sombra Vinho aqui, da Coastal Scents. É um hot pot da Coastal Scents. Essas sombras você acha... Vocês acham elas individuais. Ai, individuais. Ai. Essa aqui chama Fine Wine. E ela é mate, ela é um vinho mate. Eu vou pegar com a pontinha do pincel. Bem pouquinha sombra. Se precisar de mais a gente volta e pega mais, lembra disso. E eu vou passar no côncavo. Em cima desse marrom. Bem de levinho. Eu vou voltar com o pincel sem nada e vou dar uma esfumadinha nessa beiradinha aqui. Porque o outro pincel tá com sombra Vinho. Eu não quero subir essa sombra. Gente, é muito pouquinho, tá vendo? Ó, como que é discreto. É muito pouquinho. E verifica se não desceu muito a sombra. Pronto. Bem descratíssima. Agora eu vou pegar o meu delineador. Desde que eu comprei esse delineador da Kat Von D, eu não uso o outro. Até porque os meus acabaram. Mas, enfim, ele é um delineador muito bom. Muito pretinho. Super, é... Fixa super bem. Não mancha, não borra, não sai do lugar. Vou acabar voando. E é de excelente qualidade. Então, eu tô usando ele direto. Minha cadentinha da Benefit acabou. Começo daqui, do finalzinho do olho. Do final da linha de baixo. Não esquece, hein, gente. Apoia o otovelo, apoia o dedinho. Faço esse traço dos dois lados. Pra eu ter certeza de que vai ficar simétrico. Agora eu vou dar uma reforçada na raiz dos cílios. Agora eu vou passar rímel em cima. Ó, gente, é isso o olho, ó. Deleado, bafo, um pouquinho de côncavo. Mas nada. Aí eu vou passar um pouquinho de rímel em cima e embaixo. No dia que eu usei, na vida real, eu não passei nada embaixo além de rímel. Só que hoje eu vou passar um pouquinho de sombra marrom. Só pra dar um pouquinho de... De um efeito mais dramático. Pra vocês verem também como que fica, tá? E pra valorizar um pouquinho mais. Porque dependendo, você pode ficar com uma cara um pouquinho de cansada, assim. Quando não tem nada embaixo. Fica aquele olhão boneca, fica lindo. Mas, não sei. E dependendo da pessoa, pode ser que fique um pouco... Um pouco, sei lá. Uma cara de cansada mesmo. Vou usar o meu rímel da Covergirl, que eu tô amando. Eu já amava ele antes. O meu... Sem ser a prova d'água, acabou. E aí, eu abri esse aqui, a prova d'água, achando que ele ia ser muito ruim de sair. Mas é não. E é tão bom quanto o outro. Eu vou usar ele junto com o meu amarelinho Colossal. Porque esse aqui não deixa os cílios empelotarem. E ele alonga. Vou passar um pouquinho do Colossal Super Filme. Não é meu favorito. Prefiro o outro. Vou pegar uma sombra marrom da mesma paletinha. Vou misturar a clara com a escura. Porque eu não quero também... É aqui, ó. Eu não quero também que fique muito escuro. Embaixo. Só um pouquinho. Pra dar uma... E eu vou passar na linha d'água um lápis bege. Pra ficar com um olho mais lento de boneca. Meu olho já é grande. I know. Mas o que é que tem? Quem falou que não pode usar lápis branco, bege, quem tem olho grande? Gente, então o olho fica assim. Eu não vou colar cílios postiços. Porque eu acho que os cílios postiços escondem um pouco do delineado que sai pra fora. Porque quando os cílios são muito grandes, eles acabam se misturando. E você só vê o delineado mesmo quando tá de lado, quando abaixa o olho. De frente não dá pra ver ele. Então, só rímel. Bastante rímel. E é isso. Agora eu vou passar pra boca. O batom que eu usei no dia foi o Japanese Maple da MAC. Que é um nude mais apaga boca, assim. Eu tive que passar um pouco de base. Porque minha boca tava com um pouco de pigmento rosa de um batom que eu tinha usado antes. O blush que eu usei, gente, foi o Linda da MAC. Que eu já já passei. E por cima dele eu passei o Expresso da NYX. Que eu vou passar um pouquinho aqui agora. Só um pouquinho mesmo pra puxar um pouco mais pro... Pro amarronzado, pro rosa. Que é o Linda um pouco mais pêssego. Então é isso, gente. A maquiagem ficou assim. Um delineado e nada. Delineado, batom nude, boca apagada. Uma bochecha, assim, coloridinha. Com cara de saúde. E um contorno simples. E é isso, gente. Eu acho que na maquiagem menos é mais. Muitas vezes. Não que eu não ame o olho preto, esfumado. Se ele expostisse muito drama. Tudo que eu tenho direito. Mas eu acho que às vezes a gente só quer sair com um delineado. Você não quer mais nada. Você não quer mudar tanto, assim, os seus traços. Você quer só melhorar o que já é natural. Naturalmente bonito em você. E eu acho que um delineado e mais nada faz esse papel muito bem. Muito bem feito. E a gente fica se sentindo, assim, super feminina. Arrumada. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. E então eu espero que vocês reproduzam, façam. Me marquem lá no Instagram se vocês postarem. E até o próximo vídeo, então. Um beijo. Tchau.